Vá, cara! Esse é o DJ Roca Verdiosas com o mundo, cara Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No rimbalo do MD Norte e deixa horrorizada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do G.W. te deixei guiçada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do G.W. te deixei guiçada Então, passa a porrada Passa a porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa a porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa a porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa a porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Ela me pede com carinho Com a carinha de safada Ela me pede com carinho Com a carinha de safada É só botada Botada na bucetada Safada é só botada É só botada Botada na bolsetada, safada, é só botada Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixam horrorizada Tira sua roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Tira sua roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Passa a porrada, você tá na cor que rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na cor que rajada, essa puta safada Ela me pede com carinho, com a carinha de safada Ela me pede com carinho Com a carinha de safada É só botada Botada na bolsetada safada É só botada É só botada É só botada